Ibex da vez Pode vir a Juliana, Amanda e a Inês Paula Paula, Fernanda, Cristina Pode vir a seis Pode vir a seis Uma de cada vez Pode vir a Juliana, Amanda e a Inês Paula, Fernanda, Cristina Pode vir a seis Cheguei na novinha, ela fez com a mesma conversa Que homem é tudo igual, só botou nome e nenhum pressa Não acredito nisso que você está falando Que homem é tudo igual, então pra que escolher tanto? Pra mulheres presentes Pra mulheres presentes Pra mulheres presentes Eu vou falar pra vocês Pra mulheres presentes Pra mulheres presentes Pra mulheres presentes Eu vou falar pra vocês E pegue sua vez, e pegue sua vez, é dilema, Leandrinho, como de todas vocês Me disseram que são as mulheres de chaxim que o mais gostoso será? Cheguei aqui no mar, escutei o foco maravilhoso, sabe o que que eu descobri? As madrinhas que o mais gostoso, cheguei aqui no mar, escutei o foco maravilhoso, sabe o que que eu descobri? As madrinhas que o mais gostoso, até agora imbeceu, ficou mais delicioso, quando eu cantei me chamaram de mentiroso, pensaram que esqueci, está maravilhoso!